No dia 26 de setembro deste ano, daqui a algumas semanas, portanto, pode ter fim a chamada Era Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República. A gente resolveu fazer um episódio de um assunto para contar quem era Aras antes e no que se transformou Aras depois de Bolsonaro, a história dele à frente da chefia do Ministério Público Federal e porque a rainha do jogo de xadrez, como definiu Bolsonaro em 2019, lá atrás, tentou, depois do cheque mate do rei pelas urnas no ano passado, o rei Bolsonaro, tentou se aproximar do novo rei, da nova partida, Luiz Inácio Lula da Silva. Um episódio chamado Aras à rainha do xadrez. Eu te convido a ouvir.